Você tem dúvida? Não sei se esse negócio de flexibilidade da coluna tem a ver com jeito de pensar ou não tem nada a ver? Por exemplo assim, pensar muito duro aqui na coluna, não tem flexibilidade, tem pensamento mais rígido, por exemplo, não tem nada a ver. Sim, mas não é só o lombar, o lombar é mais importante. Quando a gente fica mais fechado, o pensamento duro, o corpo fica duro também. Especialmente o vétêbulo, especialmente o vétêbulo. Mas em outro lugar também pode ficar assim, por exemplo aqui também. Então, manter o vétêbulo flexível é muito importante para a saúde mental também. Mais alegria, mais leve, fica mais suave também. Ok? Como foi você hoje? Muito bom, no City Day, então parece que mais leve. Mais leve? Porto mais flexível. Porto mais flexível. E o mundo mais claro. O mundo mais... não? Não? Eu não, creio que é um pouco mais brilhante. É isso. Isso é certo. Isso é certo. Isso é certo. Então, na verdade, esse mundo tem várias coisas que a gente não percebemos quando a gente é fechado. Então, pelo Chikong, abrir consciência um pouco a pouco, a gente conseguimos perceber alguma diferente que antes nunca percebia. A primeira coisa é que pensamos mais claro. O mundo mais claro. Não é que o seu olho ficou melhor. Não é isso. Não é isso. Sua consciência ficou clara. Então, o mundo fica claro. O seu mundo fica claro também. É interessante o que você acha? Muito interessante. Posso agradecer aqui? Assim, a primeira vez que eu vi, eu adorei. Fui encantado pelo seu trabalho, com tudo isso, assim. E eu estou sentindo isso que o senhor está falando. Parece que é um perigo, sim. É. Então, esse mundo não é objetivo. Esse é, na verdade, subjetivo. Universo. É. Cata-cata tem suas universum. É tudo subjetivo. Na verdade. Um.